MC Long, Gustavo Martins na base, sigo o ano moleque Levei minha mina pra dar um pião na quebra My love e o favela, tava tendo uma festa Eu não fui convocado e acabei esbarrando nela Era uma dela, era uma dela Tava de jack-back, bufumana, escante Tava com a minha fiel, mas a vez tem uma de dez amantes De bico verde pra momila, eu passo elas empina Só sei que nem posso olhar pro lado, senão a honra briga Tô casado hoje, tá meia do seu olho, eu pulo a honra briga O nosso amor é chocolate com pimenta Eu sou ciumento, e ela é briguenta E a cada dia que caça se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa O nosso amor é chocolate com pimenta Eu sou ciumento, e ela é briguenta E a cada dia que se passa, só se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa M.C. Long, Gustavo Martins na base Sigo o ano, moleque Levei minha mina pra dar um pião na quebra Nós love you, favela, tava tendo uma festa Eu não fui convocado e acabei esbarrando nela Era uma dela, era uma dela Tava de jack-back, bufumana, escante Tava com a minha fiel, mas a vez tem uma de dez amantes De bico verde pra momila, eu passo elas empina Só sei que nem posso olhar pro lado, senão a mão me briga Tô casado hoje, tá meia do seu olho pro lado, a mão me briga O nosso amor é chocolate com pimenta Eu sou ciumento, e ela é briguenta E a cada dia que se passa, só se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa O nosso amor é chocolate com pimenta Sou ciumento, e ela é briguenta E a cada dia que se passa, só se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa M.C. Long, Gustavo Martins na base Sigo o ano, moleque M.L.A. 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 Later...